Estamos chegando no cume da Serra dos Cavalos. Subida razoavelmente tranquila. Subida no cume da Serra dos Cavalos. Aconselho é um passeio aqui no centro de Teresópolis, no alto. Subida pelo prédio da Serra dos Cavalos. Já vi minha casa! O Lago do Comari. Já vi a minha casa. Já, agora eu tenho que subir. Bairro do Alto. A casa de Rafael.